Se alguém me disser pra você não cantar Deixar teu sono ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo Quem tem medo Deus adora Se alguém me disser pra você não dançar Que nessa festa você tá de fora E você volte pro rebanho Não acredite, grite sem demora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Se alguém vier com papo perigoso De dizer que é preciso paciência pra viver Que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado Você não vai se perder Que manso imitando uma boiada Você vai boca fechada pro curral sem merecer Que Deus só manda ajuda a quem se ferre Quando guarda a chuva em pé Certamente vai chover Se joga na primeira ousadia Que tá pra nascer o dia do futuro que te adora E bota o microfone na lapela Olha pra vida e diz pra ela Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Se alguém disser pra você não cantar Deixar teu sonho aí pra uma outra hora Que a segurança exige medo E quem tem medo Deus adora Se alguém disser pra você não dançar Que nessa festa você tá de fora Eu quero ser feliz agora Que você volte pro rebanho Não acredite Grite Sem demora Eu quero ser feliz agora 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 Eu quero ser feliz agora